Vai! Estamos aqui no Centro Social Biducrause, mais uma caminhada, mais um operativo com o candidato para a Prefeitura do Recife, Daniel Coelho, numeral 45. Sargento Ricardo, também candidato a vereador do Recife, juntamente com Daniel Coelho, numeral 45190. Vimos aqui a realidade desse Centro Social Urbano Biducrause, que é muito importante para a comunidade de Totó e adjacências. Muitas instalações abandonadas, sem banheiros, o campo de futebol abandonado, os alambrados quebrados, muitos matos, não tem acessibilidade, os deficientes físicos não tem como adentrar no Biducrause. É muito descaso, muita situação. Então, precisamos um prefeito que tenha sensibilidade, tenha carinho com as pessoas para dar um jeito, dar uma melhorada nesse Centro, que é muito importante para a comunidade de Totó e adjacências. E o Sargento Ricardo, juntamente com o Daniel Coelho, vai estar lutando para melhorar bastante esse Centro Social Urbano do Biducrause. Inclusive, o Daniel Coelho acabou de falar que tem a intenção de implantar clínicas, clínicas para atender a comunidade, clínicas especializadas, com especialistas, não é clínicas de emergência, clínicas com especialistas para atender a comunidade de Totó e adjacências. E eu vou estar nessa luta com o Daniel na Prefeitura do Recife para aprovar o máximo projeto para essa área aqui, inclusive melhorar a infraestrutura do Biducrause.